Meditações Diárias Olá, sou a pastora Ruana Clara Guns, da comunidade Concórdia, em São José dos Pinhais, Paraná. Querido irmão, querida irmã, existe um ditado popular que diz que rir é o melhor remédio. E nós podemos concordar que uma boa risada pode aliviar sentimentos e até dores. Você já sentiu esse alívio? Bem que nós gostaríamos que a nossa vida fosse repleta de alegrias, mas a realidade se apresenta diferente. Nós passamos por situações difíceis, ficamos doentes, sofremos com situações adversas, temos ansiedade, tristeza e outras coisas mais. A verdade é que a vida é como uma montanha russa, com seus altos e baixos. Existe uma canção de Frejá que diz, quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E é bem assim, as tristezas não duram para sempre, mas o riso também não cabe em todas as situações. As tristezas e as alegrias não são eternas, mas há algo que dura para sempre, o amor de Deus por nós. E se queremos encontrar motivos para sorrir mesmo em meio às tristezas, é nele que devemos buscar. O motivo da nossa alegria é que Deus está perto de nós, não importa qual seja a situação que estejamos passando. Sua companhia preenche o nosso ser, torna o fardo mais leve e a alegria ainda mais completa. E nós sabemos que a alegria é algo que contagia. Você já passou pela situação de encontrar alguém dando boas gargalhadas e não conseguiu conter o riso? Pois é, a alegria é contagiante. Por isso, que a alegria, motivada pela presença e o amor de Deus em nossas vidas, seja assim, contagiante. E que possamos também dizer e confessar junto com o salmista nas palavras do Salmo 34, versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Que assim seja. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A Bíblia para fortalecer a fé. A Bíblia para fortalecer a fé. A Bíblia para fortalecer a fé.